Madeira e telhas, parece que o Dojo está em reforma, só que esse material não é para construir, mas sim para destruir. Na atividade, os grandes mestres faziam esse trabalho para apresentar o Karate e apresentar não a força, mas sim a técnica da arte marcial. A técnica se chama Tameshiwari. Na internet existem vários vídeos de demonstração. No Karate, para quebrar qualquer material que seja, é essencial dominar essa técnica. Ao contrário do que parece, não basta apenas a força física. Primeiramente temos que ter uma concentração para finalizarmos um quebramento de telha. Como falei anteriormente, não precisa de força, precisa de uma técnica bem concentrada. Além das telhas, os Karatecas também praticam o quebramento com madeira, tanto com as mãos quanto com os pés. E o professor conta o segredo. É esquecer de tudo, esquecer de tudo lá fora e pensar só naquele foco, pensar só no Karate, no que você vai fazer naquele momento. Nessa teoria, os alunos Jéssica e Cristiano já aprenderam. Agora, eles querem botar a mão na massa. É, eu acho que eu vou comprar uma telhinha e fazer lá em casa. Olhando o sensei com nossa inspiração, o dia a gente consegue. Certo, o aluno fala assim, sensei, será que eu vou conseguir fazer? Consegue sim. Se você tiver capacidade, você tiver força de vontade, você vai conseguir quebrar uma telha, quebrar uma madeira. Só você ter força de vontade. Não, 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 não.